Pera aí, gente Pera aí, cara, eu não estou entendendo nada Tá bom? Eu não estou entendendo nada Ô senhor, senhor, senhor Pera aí, eu só trago as pessoas com educação O que o senhor quer falar? Tá bom, mas eu falo assim Ficou a noite, o senhor vai falar Por que o senhor está tratando dessa forma?